A superação da outurna já passou E na estrela da rua posso ver O choro da noite inteira não marcou Mas sinto a alegria renascer E muito em breve o sol virá brilhar E as flores com a rede vão se abrir Eu sei quando o dia clarear De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Choveu, choveu a noite inteira Noitura, inverno e passageira Eu sei, é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega A minha fé é nova A minha esperança não morreu Experiência nova para mim E se alguma coisa se perdeu Serveu para chegar ao meu jardim Um anjo do Senhor as recolheu E depois da nossa mente as levou E então chegará a presença do meu Deus O dia clareou O sol virou no céu Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva e verão Foi lua e passageira Eu sei, é dor, é lua e passageira Eu sei, é dor, é lua e prova Mas quando a vitória chega A minha fé é nova Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva e verão Foi lua e passageira Eu sei, é lua e passageira Eu sei, é dor, é lua e prova Mas quando a vitória chega A minha fé é nova Muito bem, depois de louvor Quero dizer para vocês que nós vencermos o Covid-19 Pela Graça de Deus E você também pode vencer Não se preocupe se essa doença chegar na sua casa Fé em Deus Que Ele é o nosso maior E vai fazer com que nós vamos contar a vitória E nós da Assembleia de Deus Nesse próximo domingo estamos fazendo Um jejum até meio-dia Para que Deus venha Continuar nos dando cura Nos abençoando Que quando for no final da tarde também Nós vamos ficar nas portas das nossas casas Sem fazer uma encarnação pelas ruas Mas levantar as mãos para o céu E também cantar aquele hino Porque Ele vive Posso crer no avião Porque Ele vive Tempo não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Meu Jesus Que vivo está Voltamos com você Nesse próximo domingo Vamos levantar nossas vozes para o céu Fazer um clamor em oração e jejum Para que Deus venha Nos abençoar cada dia mais e mais E lembrar nossa cidade Nosso estado Nosso país E nosso planeta Deste mal tão terrível Nós vencemos o Covid-19 Tchau